O que é o Parasauro? Chegar perto o bastante pra dar um ataque Certeiro Estou correndo aqui com tudo Vamos embora Estamos quase chegando Não fomos avistados ainda, opa, agora fomos Nossa, estamos perto Eu espero que o meu turno dure mais um pouquinho Isso, boa Toma, toma Grudamos, boa Nossa, quase Meu Deus, quase que tomamos aqui Um soninho, meu Deus Caramba, quase hein Foi por pouco esse golpe Passou raspando na nossa acro Nossa, minha estamina foi toda agora Caramba A gente gastou muito Opa, opa Esse Parasauro tem dono Opa Nossa, acho que ele vai pra longe Que isso Vou tentar me aproximar um pouco mais aqui Parece que ele está sem estamina também Não, está correndo ainda Não, está correndo ainda É, a estamina do Parasauro dura bastante A minha que acabou rápido O Supremo está nervoso ali Está ameaçando Opa, opa Carcaça aqui vai ser nossa Se a gente conseguir, né Olha só Opa Matamos Conseguiu, mas está finalizando com sucesso O Parasauro Lofus Que deu a trabalheira Olha, foi muito tempo seguindo ele Até a gente conseguir Chegar aqui no lago E ter sucesso Opa, opa Se afaste Se afaste Fique longe Caramba Eu não acredito que esse suco mimo Vai querer tentar se aproveitar Da nossa carcaça Da nossa caçada Opa, opa Tudo Toma 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 Mordi Boa Nossa Meu Deus Consegui Isso Boa Grudei Toma Isso Boa Estamos no bem Nossa Aí Pronto Agora tu me paga Toma 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 Estamos no bem até o momento Meu Deus Aê Matamos Que isso, meu Caramba Duas batalhas, meu Agora a gente tem duas carcaças Caramba Estamos cansados Eu acho que a gente tem tanta carne Tanta fartura aqui Que eu estou pensando em pôr um ninho aqui Vou esperar a gente melhorar um pouco aí Que a gente está com três gotas, né A gente teve um confronto aí Depois de uma grande perseguição Que, poxa Hoje está sendo um dia agitado Opa, o que é isso? Um dilo ali, meu Opa, opa Mandou amizade Mandou amizade Olá, seu dilo Tudo bem? Parece ser um jovem Comendo a nossa carcaça aqui, meu Tá, eu vou deixar A gente está com duas carcaças aí Não tem porque a gente ficar também Sendo agressivo com o Dilofossauro, né E a gente também está muito ferido Olha só Ele só comeu uns pedacinhos E foi embora, meu Caramba Pelo menos a gente está tomando banho de sol aqui, né A gente está um pouquinho lapado aí Uns arranhozinhos de leve Mas nada demais, né Alguns Gizinho aí a gente recupera Opa, opa Olha só O Dilofossauro Está gritando localização aqui por perto, hein Será que ele está tentando se comunicar com algum bando? Eu espero que não, né Eu não quero ser surpreendido aqui por outras criaturas A gente já batalhou tanto hoje Tomara que também não tenha chamado a atenção de Apex Estou até preocupado Mas parece que... Não sei Estou sentindo que a gente pode criar o nosso filhote aqui tranquilamente Caso a gente ponha a linha Olha só Estou escutando gritos de Dilofauro aqui Dois mil anos depois Finalmente aí a nossa esgota sumiu, né A gente pode estar se deleitando aqui Com a nossa carca assim Olha só que delícia Que maravilha Eu vou encher minha fome aqui 100% Eu vou beber um pouquinho de água também, né Que a gente precisa Porque o nosso motor aí já está soltando fumaça, né Já está pela metade ali Umas mordidinhas aqui Pronto A gente ainda tem a outra carcaça ali do sul comigo Tentou se aproveitar aí da gente Não teve sucesso Pronto Deixa eu ir caminhando aqui Agora a gente domina essa região aqui E somos donos daqui Deixa eu olhar para todos os lados Para todas as direções Já vamos analisando o campo aqui Para a gente ver onde a gente possa estar plantando a nossa semente Deixa eu ver Não sei Eu acho que a terra ali não é tão fofa, né Para o nosso filhote E também é longe do lago Acho que não seria uma boa ideia Olha, vai demorar para a gente encher a água, eu acho Meu Deus É em câmera lenta aqui Pronto Só mais algumas E a gente já fica tranquilo aí A gente não precisa também encher tudo Como a gente está aqui do lado do lago E a gente vai ficar um bom tempo por aqui Pronto Vamos procurar agora um localzinho aqui Essa parte íngreme aqui Corre risco do nosso filhote descer rolando Para dentro do lago Isso não seria muito legal Deixa eu olhar aqui Olha Eu acho que seria interessante eu pôr um ninho aqui Nessa região aqui Perto desses arbustos aqui Vamos ver como é que a terra está por aqui Está bem macia Olha só Botamos o nosso ninho aqui Olha só que maravilha Estamos um pouquinho longe da carcaça Mas não tem problema Oh meu Deus Um Teresino ali bebendo água Olá Tudo bem Teresino? Nossa eu fazendo barulho Espero não chamar a atenção de outras criaturas Caramba O bicho está ferido ali meu Olha só Que isso Coitado dele meu E deitou ali para descansar Provavelmente brigou com alguma outra criatura Enquanto isso Enquanto isso a gente descansa aqui Enquanto a gente está gerando o nosso bebezinho aí Que breve breve vai estar nascendo Que isso? Meu Deus Apareceu um barulho Onyx ali meu Caramba Tentou atacar o teu meu Coitado Caramba Parece que hoje Esse Teresino aí não está tendo um dia muito bom hein Que isso Estou escutando também Eu acho que foi um piscitaco gritando aqui por perto É agora a gente tem três carcaças né A do bar ali do outro lado Vem de bônus também né Que maravilha Poxa Nem queria Hoje o dia está lindo Está ótimo aí Para a nossa mãe acro Uma eternidade depois A gente deu aquela abastecida de leve aqui no ninho Que gasta muito E o nosso bebezão já nasceu aqui ó Nosso acrinho Olá filhote Chama da amizade Uma filhota Temos uma filhinha aqui ó Uma baby Pequena e arteira Acho que ela está com sede Ela está indo aqui para a beira da água Vamos aguardar aí o nosso filhote beber água Enquanto isso a gente fica atento aqui né Caso haja outros predadores Outros perigos por aqui por perto A gente já está aqui atento Vai que aparece um velo aqui A gente não pode dar bobeira Opa Nossa Escutem que parece que foi um anquilo hein Pelo som Pronto Nosso filhote aqui parece um camelo Com sede Meu Deus Vou levar ele para o ninho aqui Daqui a pouco eu vou ali comer um pouquinho da carcaça Ainda tem muito Ainda tem aquela carcaça do baril onyx ali Olha Um anquilo ali meu Vindo para cá Opa O filhote está indo nadar ali Enquanto o filhote está nadando ali Eu vou aqui me alimentar um pouco dessa carcaça Vamos correndo aqui Deixa eu me alimentar um pouco dessa daqui Enquanto isso a gente fica de olho ali Dá para a gente ter uma visão Dali do beiral Onde o nosso filhote está E a gente vai se alimentando Enchindo a nossa fome né Vou olhar para todos os lados aqui Que a gente também não pode dar bobeira Aí já aparece um apex por aqui Pronto Enchi a minha fome Caso o ninho fique vazio Já dá para a gente abastecer de novo E ficar tranquilo Olha Pronto Olha só que maravilha Vão estar correndo aqui Pronto Nosso filhote já está até aqui no ninho Estou no ava aqui Será que tem outros predadores por aí Opa Opa O filhote está na água aqui ainda Meu Deus O filhote está aqui na água Tomando banho Olha só Isso aí filhote Esse daí gosta de água Pronto Ele voltou para o ninho Agora a gente vai deitar no ninho aqui Para a gente aquecer o nosso filhote Está se alimentando ali Pronto Vamos deitar aqui Vamos descansar um pouquinho Olha o Ankyla O Ankyla ainda está passeando por aí Quem ainda Tem um bondinho aqui Opa Opa A água está para cá Será que tem algum outro predador de corte pequeno aqui por perto Vou ficar esperto com o nosso filhote aqui Nosso filhote está grunindo aqui Isso aí filhote Tranquilo Fique bem Se alimente aí Tem lanchinho Aquilo está se comunicando com alguém aí Estou achando que tem manada aqui por perto escondida Estou achando que isso aí é só o olheiro Vem ver como é que está a situação do lago aqui Para os outros poderem vir Três semanas depois Eu escutei passos por aqui por perto Mas eu não consegui identificar a criatura Enquanto isso a gente passa alguns ensinamentos Para o nosso filhote de caça Vamos andando aqui devagarzinho Eu escutei um grunido hein Parece ser Alberto É É um carnívoro de grande porte se for um É melhor você se esconder filhote Porque a situação vai ficar feia aqui Se o Alberto vê o filhote Opa Parece que é o Alberto mesmo Olha lá Está ali na frente Opa Opa Vamos andando devagarzinho aqui Ele já avistou a gente E está ameaçando Vou ameaçar de volta aqui com tudo Ele está nervoso ali Ele está caminhando ali Está indo para cima Vamos ver se eu consigo um ângulo bom aqui Vamos com tudo Ele está tentando fugir Boa Eu acho que eu consigo pegar ele aqui na subida Estamos chegando perto Boa Estamos quase Opa Mordi Toma Toma Isso Boa Ae Mordi Boa Grudamos aqui meu Nossa 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 Mais algumas mordidas Meu Deus Ele quase grudou na gente aqui Opa Opa Ele está tentando fugir Meu Deus Passamos aqui no quebra-mola Toma Toma Mordi Meu Deus Volta aqui Ele está pedindo socorro agora E a nossa estamina acabou Toma Toma Ae Matamos Conseguimos aí estar finalizando com o sucesso Eu sou o Alberto Sauros E vamos chamar o nosso filhote Deixa eu dar um grito aqui Filhote Caramba A gente estava com um pouquinho de fome Nosso filhote também já estava com bastante fome Vamos lá resgatar o nosso filhote Para ele não vir sozinho Vai que aparece outro predador Outra criatura Deixa eu ir descendo aqui Pronto Ae Está vendo o filhote como é que se caça A gente sofre um pouquinho as vezes Mas hoje tivemos sucesso Mas tem dias que olha As chances é grande de não ter sucesso Mandando devagarzinho aqui Levar o nosso filhote para a nossa carcaça Aqui agora vai ser o nosso novo lar Por enquanto né Eu optei por estar migrando lá Do outro local onde a gente estava Assim que o nosso filhote cresceu um pouco Pelo fato de eu ter escutado alguns apexes Ali por perto E é Não ia ser muito interessante a gente ficar por ali né A gente poderia ser surpreendido aí Opa, opa Eu escutei parece que foi um carno E gritando ali para cima Não sei se foi aqui para baixo Mas está aqui por perto ele Vamos ficar esperto Deixar o nosso filhote se alimentar aqui já Ficar tranquilo Opa Está passando lá embaixo correndo Que isso Caramba, eu vou ter que ficar esperto aqui Espero que a gente não seja avistado Mas eu acho que ele passou direto ali Provavelmente deve ter descido Eu acho que esse som do nosso confronto com o Alberto Chamou a atenção né Ainda mais que a gente está aqui do lado da montanha do Strike Mas pessoal A gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí Da nossa jornada com a nossa mãe Acro aí Que teve um babyzinho né Que já está grande Uma jovem fêmea Olha o carno ali Passeando Eu acho que ele avistou a gente Mas muito obrigado aí Por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Comente aí Deixe o like Compartilhe Fui Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma